Funcionários que também são os donos da empresa. A autogestão é uma das principais características da economia solidária. Até domingo, a terceira conferência nacional do setor reúne aqui em Brasília representantes de todo o país. A ideia é aprovar prioridades e metas que vão ser transformadas no Plano Nacional de Economia Solidária, previsto para março do ano que vem. Entre as discussões está a melhoria da gestão de cooperativas. Uma empresa onde a maioria dos funcionários são também patrões. A metalúrgica Uniforja, que fica em Diadema, no ABC Paulista, foi transformada em cooperativa depois que a antiga empresa privada faliu. Os trabalhadores se uniram para não perder o emprego e nem o mercado, já que a empresa chegava a exportar para mais de 100 países. Mas o começo foi difícil. Desafio muito grande, porque a gente foi um dos pioneiros nesse processo. Eu acho que o maior desafio, logo no começo, foi a gente, primeiro, nós não tínhamos financiamento, não tínhamos dinheiro nenhum, e a gente trazer a credibilidade para os nossos clientes e nossos fornecedores. Hoje a Uniforja envia peças para a indústria petroquímica e aeroespacial. Os funcionários não dividem só os lucros, mas também as responsabilidades. José conta como foi virar dono da empresa em que já trabalha há mais de 40 anos. Eu acho até melhor do que se eu fosse um dono sozinho, certo? Se eu fosse assim, eu vou abrir uma empresa e vou trabalhar sozinho. Porque aí você divide as responsabilidades, certo? A gestão coletiva do trabalho é um dos fundamentos da economia solidária, que busca maneiras mais justas de produzir e comercializar. Aqui em Brasília, a terceira Conferência Nacional de Economia Solidária vai debater até domingo como superar os desafios deste modo de organização, que é chamado de autogestão. Formação e assistência técnica, porque é difícil fazer autogestão, tem que aprender a fazer. Acesso a capital, ou seja, recursos, e terceiro, acesso a mercados. E tem ainda um desafio, que é o que nós, do governo, temos que ter a maior atenção daqui para frente, que é o que a gente chama dos direitos do trabalho associado. A presidenta Dilma Rousseff esteve na abertura da conferência nesta quinta-feira e falou sobre os investimentos do governo para o setor. Vamos aprimorar os mecanismos de oferta de crédito para os empreendimentos solidários. E vamos dar novos passos na regulação da economia solidária, garantindo a ela maior estabilidade e mais sustentabilidade. Nós vamos também avançar na assistência técnica, no treinamento, na qualificação para gestão, que é muito importante. Economia solidária não é igual à economia sem gestão, pelo contrário. Economia solidária é a economia que vai mostrar sempre que é capaz da melhor gestão compartilhada possível.